Música Qual foi o filme que vocês mais gostaram? Foi! Foi! Foi o do menino que foi o primeiro que acabou Do menino também Qual é a do menino? Não sabe o nome Da piscina É a da piscina Foi aquele que estava comendo o que? Estava tarde? É da farmarim Não, ele ia comer o que? Ele ia comer... Olha! Foi esse filme aqui? Quem gostou mais desse? Eu! Quem foi que... Fala um pouco o que foi que você entendeu desse filme? Eu! A amiga não tinha dinheiro A amiga não tinha dinheiro A amiga não arrumou dinheiro para comer Ele vai comer E ele conseguiu dinheiro? Não! Conseguiu? Conseguiu 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 Fazer esse filme? Quer dizer o que para você na realidade? Comentado a fazer fome Oi? Comentado a fazer fome Comentado a fazer fome Ela não podia dar um pedacinho de melancia Ou não? Podia! Se você encontrar uma criança pedindo comida Você encontrar ou vou negar? Eu vou dar! Tem certeza? Sim! Então eu quero esse chocolate Me dá Olha! Fala pra ele! Tá vendo? Então a gente tem que ser assim Se a gente comprar Isso não é só criança não Então quando a gente vê Que tem uma pessoa necessitando de ajuda A gente tem que fazer fome Ajudar! Eu tenho que esconder comida dele? Não! Então a gente tem que dar alimentos, né? Mas criança é para estar na rua? Não! Mas eu não tenho de casa E aqui dentro? Vocês tomam banho direitinho? Não! Quem é que gosta de tomar banho? Eu! O filho, ele tomou banho? Não! Ele tomou banho? Ele tomou banho? Não! Ele estava? Na rua Não! Ele tomou banho! Tá vendo? Ele só pediu o cabelo Porque eu desculpou o sapato E escovou o dente E foi! Mas vocês escovam os dentes? Não! Não! É verdade, tia? Eu não consegui Não! Eles gostam de escovar os dentes, tia? Não, a sua vez com o dedo É! Mas toma banho direitinho Ó! Quando o tia manda você Eles tomam banho E é! É! Mas a partir de hoje Vocês vão estar banho, tá certo? Certo? Eu vou te aman parlem será 0? Eu vou te amanvar O que vai! Eu vou te amanvar, né? Pintinho Lost